Olá, eu sou o professor José Luiz. Hoje é 4 de março de 2019, eu quero mostrar aqui para vocês os preços das plataformas nas corretoras, eu vou mostrar aqui as duas corretoras que eu uso no momento, pode ser que uma outra corretora tenha preços melhores, pode até ser, mas eu vou mostrar das duas que eu estou usando ultimamente, ok? Bom, eu vou começar aqui pela modalmais, eu vou clicar aqui em plataformas, vocês vão ver aqui que nós temos o MetaTrader 5 com DMA4, DMA4, para quem não sabe aí, ele agiliza o programa, faz com que o programa rode mais rápido, tá? Então tem o MetaTrader normal, que está... é não ter mais o normal, só tem o demo, bom, mas esse aqui é muito bom, ele trava menos aí do que o MetaTrader normal, tá? Aqui na modalmais, no plano grátis, ele é gratuito, tá? Aí, dependendo do plano que você for pegar aqui, né? Eu estou no plano corretagem zero, então eu pago aí R$19,90 por mês para usá-lo, tá? Depois nós temos aqui o ProTrader Mobile, tá? Mais usado aí, né, em celulares, ProfitChart Pro, né? Vocês estão vendo aqui que ele é o mais caro, né? E... é aí um dos melhores, uma das melhores plataformas aí, né, para day trade, tá? Eu não uso, nunca usei o ProfitChart, mas eu conheço bastante gente que usa aí, pessoal, gosta muito dele, tá? É... ele é bem estável, tem muitas ferramentas, né? Ele tem muitos... é... caramba, fugiu da cabeça agora, muitos indicadores, tá? Então ele tem muitos indicadores, tá? Então é um programa aí excelente, né? Porém, aqui, né? Você vai ter que desembolsar aí esse valor aí, né? De R$250,00, ou você pegar algum outro plano, né? Vai variar o preço dele aqui de acordo com o plano que você pegar. Cada plano desse, né, tem valores diferentes aí, né? De taxas, né? Corretagens... Bom, depois nós temos o RT, né? Que é aí uma... muito parecido, o Chart Trading modal mais, tá? É... também esse aqui nunca usei, tá? O 3D5, que é o que eu tô usando... Ah não, desculpa, aqui tá o Pro, tá? É... é muito bom, tá? Porém, né? Você vai ter que desembolsar esse valor por mês. Então, pra quem já tá operando, né? Compensa, pra quem tá começando, é melhor começar por um grátis. É... eu tô usando esse aqui, que é o Trade Trader, né? Ele tá gratuito. Acho que somente aqui nesse plano aqui, né? Que é o que eu tô usando. Ele também custa aí R$19,90. Meta Trader Demo, né? Com o simulador. Você pode baixar aqui o simulador Meta Trader, né? Pra usar. Não... não uso. Depois nós temos o Trading View. Bem... bem bacana também o programa, já usei, gostei. ProTrader também, é um programa muito bom, tá? Muita gente usa. E o ProTrader Web, né? E nós temos aqui o simulador ProTrader. Que... somente aqui nesse... nesse plano, ele sai gratuito. O resto aqui, né? Ele tem um custo também de R$19,90. E depois nós temos aqui alguns plugins, né? Mas não vou ficar falando sobre plugin, não. Então já deu pra ter uma noção aí de quanto que você paga, né? Mais ou menos, né? Pra você adquirir aqui uma plataforma na modalmais. Então dá uma olhadinha aqui agora na XP. Aqui na XP, eu vou vir aqui em minha conta e plataformas. A XP, ela tem uma gama maior aí de plataformas, tá? É... Bom, nós temos o ProTrader Web aqui, né? Aqui ele tá gratuito. E... aqui na modalmais, né? Ele também sai gratuito aqui em quase todos os planos, né? Com menos aqui na corretagem zero. O Trid Trader aqui na XP tá R$79,00 por mês. E o Pro tá R$100,00 por mês. Então tem uma diferencinha grande de valor no caso do Trid Trader, né? Que aqui na modal ele vai sair mais ou menos, né? O normal aí, né? O Trid normal R$19,90 e o Pro, né? R$140,00. Aí o Pro é mais caro, né? Lá na modal. Depois nós vamos ter aqui algumas outras plataformas e plugins, né? Nós temos aqui o robô. Então, dá pra ter uma noção aqui, né? De quanto custa cada plataforma, né? Não são valores aí absurdos, né? Quem já operou sabe que você pode perder um valor desse aí em questão de minutos. Ó, nós temos aqui o da Nelogica. Já usei também, muito bom. Aí nós temos aqui o MetaTrader 5 e o MetaTrader Simulador, tá? Aqui você pode baixar também em qualquer um dos dois. Os dois estão gratuitos. E aqui nós temos o Profit Chart, que aqui tá R$80,00. E nós temos o Nelogica Profit Pro, por R$180,00. Então, a questão de valores aí, né? Varia de uma corretora pra outra, tá? Você vai ter que escolher qual programa que você gosta. Eu, particularmente, eu prefiro o Profit Chart, o... Embora eu não tenha usado ainda, né? Mas pelo que eu vi dele, é um programa que eu usaria. O Trid Trader, né? E o MetaTrader 5, né? São as plataformas aí que eu uso, ok? Então, eu uso o MetaTrader 5 e uso também o Trid Trader. É... Não usei o Trid Trader Pro ainda. Confesso que eu tô com vontade de usar, mas ainda vou esperar mais um pouco. Porque eu comecei faz pouco tempo com o Trid Comum, né? Me agradou bastante. É... Quem viu os vídeos aí, viu que ele tem algumas vantagens, né? É... Então, basicamente, é isso aí. Você vai escolher a sua corretora, né? E também tem que escolher aí, né? É... Qual plataforma aí você vai usar. Beleza? Não esqueça também, né? Que você... Os planos variam muito, tá? Se eu vir aqui nos planos, ó... Vou mudar o mais... Olha lá, ó... Eu tô usando... Essas duas plataformas, então eu pago, né? R$19,90 por cada uma delas, ó... E eu tô usando aqui o corretagem zero, ó... Isso aqui é o que eu pago aqui de corretagem, ó... Então... Não é aí um valor, né? Muito alto. Valor aí... Razoável, né? E quanto que eu pagaria, né? Em cada programa desses aqui, né? Caso eu adquirisse. Aqui na XP... Eu entrei aqui... No plataformas... É... Aí nós temos aqui, ó... Custos e taxas. Então aqui você vai conseguir visualizar, né? Quanto custa aí, né? Cada... Cada taxa, né? Ó... Os futuros aqui, né? Que são... O mini índice e o mini dólar, né? Aqui ela tá cobrando no mini índice... Um real pro contrato, né? No caso do swing trade, né? Dois reais. O dólar quatro reais, né? Seis e cinco opções. Opções aqui nem é cobrado, ó... Ah, tá? Aqui é no mini, tá? Aqui é no cheio. Então o mini índice e o mini dólar, né? Esses valores. E o índice cheio e o dólar cheio, né? Esses valores. Ok? Eu aconselho quem tá começando não mexer com isso aqui porque... É pancada. Beleza? Então... É... Faltou mostrar então, né? O... Uma coisinha aqui. Ó... Ó... Aqui na modal... O... O mini contrato de dólar índice... É corretagem zero, ó... Tá? Até o momento aqui... Corretagem zero. Vocês viram a diferença nesse caso, né? Aqui pra XP, né? Tem uma pequena diferença aí. Ok? Aqui as corretagens tem um valor, né? Um pouquinho superior. Então fica aí a critério de cada um, né? Qual você vai preferir, tá? Eu particularmente... Qualquer uma das duas que você usar aí... Eu aconselho, tá? As duas são boas. Mas varia alguns preços de uma pra outra. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho, né? Pra... Receber aí as novidades do canal. E é isso aí. Valeu! Tchau!